Uma história de dedicação aos pobres. Esta é a vida do médico Nelson Arnes Neumann. Há quase 30 anos, o médico coordena uma equipe na Pastoral da Criança, que atende mais de um milhão de crianças e gestantes em 3.400 municípios de todo o Brasil. Reconhecimento, eu acho que especialmente as líderes que fazem o trabalho, que conseguem prevenir a mortalidade infantil, a morbidade e esse cuidado que elas têm. E evitam também as doenças crônicas de adultos. O cuidado, a gente sabe, nos primeiros mil dias de vida, eles previnem diabetes, hipertensão, colesterol alto dos adultos. Então, o resultado delas acaba refletindo e a gente acaba recebendo a medalha que deveria ser feita para elas. Assim como o Nelson, outros 48 médicos foram homenageados com a medalha Ordem do Mérito Médico. Criada em 1950, a condecoração é um reconhecimento aos médicos que se destacaram no setor público e privado de saúde. Os colegas médicos e médicas, senadores, deputados, deputadas, cuidaram da saúde do Brasil e conseguiram, ao longo destes últimos tempos especialmente, um desenvolvimento, uma saudabilidade extraordinária para o Estado brasileiro. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez um balanço das ações realizadas pelo Ministério nos últimos anos. Ele também destacou como marco da gestão a economia de 5 bilhões de reais obtida na compra de medicamentos. Eu posso assegurar aos senhores, com a informatização, podemos economizar 20 bilhões. Com a regionalização e a mudança do modelo de pagamento, em vez de pagarmos por procedimento, dispormos dos serviços e aí quanto mais se investir em prevenção, mais o sistema se alimenta de recursos, nós vamos economizar 50 bilhões daqueles 246 bilhões que anualmente colocamos na saúde. Música Música Música